O centro de Três Lagoas, onde está o repórter Albert Silva, que tem mais detalhes desta segunda-feira diferenciada, ensolarada. E o centro de Três Lagoas, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não é mesmo, Albert? Bom dia novamente, meu amigo. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui na antiga Praça da Banteira. Hoje é a Praça Hamstebt aqui em Três Lagoas, portanto, um local aqui onde o pessoal que chega aqui em Três Lagoas vem apreciar que é a nossa belíssima praça aqui no centro da cidade. Bom, vamos dar aqui uma olhadinha para ver como é que está aqui o nosso centro da cidade. Imagens aqui do nosso repórter cinematográfico, o Rosil do Moura. Olha só, aqui tem o nosso cartão postal aqui que é o relógio. Acabou de apitar esse relógio. Algumas lojas estão abertas, né? As principais lojas de varejo estão fechadas aqui no centro, em Três Lagoas. E para você que está aproveitando esse feriado, quer descer para o balneário? Está fechado, viu? No final de semana a gente teve aí um grande evento, né? Da PTL lá no balneário. Portanto, hoje na segunda-feira o balneário está fechado. Portanto, se você está pensando em descer para o balneário, vai ter que voltar, vai ter que ir para outro lugar. Porque o balneário, infelizmente, está fechado, né? Teve shows, teve um evento muito grande no final de semana. Portanto, o balneário está fechado hoje. Quer uma dica, né? Para você aproveitar esse feriado? Daqui a pouquinho, umas 5 horas da tarde, você pode dar uma passadinha, sabe onde? Na Feira Central, Israel. Isso. Feira turística vai abrir daqui a pouquinho, 5 horas da tarde e fecha às 10 horas da noite. Está aí uma opção legal para você. No finalzinho da tarde ali, dá uma passadinha ali na nossa Feira Central. Tem a Lagoa Maior também, né? Que você pode pegar aí umas cadeiras, né? Levar um salgadinho, levar aí um somzinho para ouvir a cultura FM, para ouvir a Band FM. Lá na Lagoa Maior, você vai passar bons momentos na Lagoa Maior também. Tem uma sombrinha, tem um parquinho para a turma, né? Para a criançada brincar. Então, uma opção legal é você ir também lá na Lagoa Maior. Olha só, vamos falar aqui da Casa do Artesão, né? Que o pessoal sempre procura a Casa do Artesão aqui em Trasagos. Hoje também a Casa do Artesão estará fechada. E o Shopping Popular está aberto, mas vai fechar daqui a pouco, Israel. Fecha a 1 hora da tarde, então dá tempo de você correr e dá uma passadinha lá no Shopping Popular. Porque está aberto até a 1 hora da tarde. Portanto, tem algumas opções para você aproveitar esse feriadão. Tem também o Rio, o pessoal pode descer para o Jupiá. Jupiá está lá, uma ótima opção também para você conferir, passar aquela tarde gostosa na beira do Rio aqui em Trasagos. Portanto, tem alguns lugares que você pode aproveitar esse feriado do trabalhador. Muita gente prefere descansar, né, Israel? Mas tem aquele pessoal que gosta de sair, né, de tomar aquele tereré, que gosta de ficar na frente de casa, né? Ficar curtindo, porque hoje, ó, a temperatura está na casa dos 29 graus. Pelo menos aqui, na região central aqui, está na casa dos 29 graus. Está calor. Então, dá tempo aí para você curtir esse finalzinho de tarde, Israel. Pelo menos aqui, Israel.